E aí família! Tudo verde com vocês? Muito bom dia se vocês estavam assistindo esse vídeo logo pela manhã. Vamos lá que vocês vão rir agora aqui comigo. Gente, lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você que quer saber tudo sobre mercado da bola, agora negociações. Tá rolando no aplicativo do OneFootball todas as informações do Verdão. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o aplicativo pra você baixar. É totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, ainda você pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. Belezinha? Não perca tempo e corra lá, tá bom? Chegou o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva, ativa o sino de notificação também pra não perder nada relacionado ao Verdão. E nada, quando eu falo nada, inclui negociações, informações e também a gente continuar dando um pouquinho de risada, né? Estou a Cássia aqui pela manhã também, não deixa de ser uma informação, tá bom, gente? Estou navegando pelo Twitter quando eu me deparo com a seguinte matéria, né? Torcedores rivais vão ao perfil do Benfica pedir pra que o Benfica contratasse, né? Pra que contrate o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Eu, sem acreditar no que meus olhos estavam vendo, fui conferir. E não é que é verdade, gente, o desespero do torcedor do Flamengo. Flamenguista e corintiano, mas eu vi mais comentários dos flamenguistas, né? E aí a vergonha vem, porque assim, eu já passei muita vergonha, tá? Ainda mais a gente se expondo, a gente às vezes acaba passando um pouquinho de vergonha. Mas olha, passar a vergonha igual a torcida do Flamengo vem passando, aí isso não aconteceu comigo, não. Porque assim, até então eles falaram o ano inteiro que o Abel não prestava, que o único português possível, né, que era o maior, era Jorge Jesus. E pagaram mais mico ainda, porque eles imploraram pela volta do Jorge Jesus. E dois dias depois de terem contratado um novo técnico, Jorge Jesus caiu fora do Benfica. Então ficaram lambendo, né, olhando e lambendo com a testa, tá bom? E a gente tem que dar risada assim, gente, porque é algo surreal o que o torcedor do Palmeiras tá vivendo hoje. Pense, se fosse ao contrário, você não estaria andando na rua tranquilamente, você não estaria vivendo tranquilamente, porque teria a Flamenguista infernizando a tua vida. Então dê risada mesmo, tire onda, aproveite esse momento. É lógico, a gente não vai ficar zoando. Não, a gente vai ficar zoando a vida inteira assim. É, eu ia falar que a gente não vai ficar zoando. A gente vai, daqui 10 anos a gente vai lembrar desse título e vai zoar. Mas o que eu quero dizer, quando começaram os jogos, gente, né, foca 100% de novo na próxima temporada do Palmeiras, porque a gente sempre vai querer títulos. Mas esse momento, gente, eu continuo tirando onda sim. E deixei um vídeo, porque apareceu outro vídeo aqui, tá bom? Apareceu outro vídeo da torcida gritando, cadê você? E vou deixar a resposta no final. Então assim que eu terminar de falar, não vai embora do vídeo, que tem mais conteúdo aqui pra vocês. Eu só queria trazer aqui essa informação pra vocês darem risada, né, que o Abel, eles estão tão desesperados, né, que pegue o Palmeiras aí, sei lá, no ano que vem novamente, com o Abel no comando, que eles estão implorando pra que o Benfica contrate o Abel pro próximo ano, porque o desespero bateu. E é real esse desespero. Calma, torcedor do Flamengo, não se, não se desespere. Calma, muita calma nessa hora. Não chore, não fique triste. Vou tirar onda sim, vou zoar sim. Eu sei que a torcida tá apreensiva, quer reforços, e eu vejo muita gente, em todos os vídeos, até vídeos de zoeira, o pessoal comentando, ai, caça. E o reforço? Torcedor do Palmeiras, calma, deixa pra cobrar depois. Vamos aproveitar alguns momentos ainda pra tirar uma onda, pra tirar uma casquinha, porque depois começam os jogos de novo, ai começa a perder, ou sei lá, né, a gente nunca sabe o que acontece. E ai vai vir, né, o povo encher o saco. Então vamos aproveitar o momento que é isso. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês darem mais um pouquinho de risada junto com a minha resposta, belezinha? Então é isso, tamo junto, era essa informação pra vocês darem um pouquinho de risada. Se aparecer mais tarde, mais informação, eu volto. se não é isso, tamo junto e avante palestra. Música E o Flamengo? Toma no cu de novo! E no seu maraca eu fui bi, monte de videl foi passear, comemorar antes da hora, e no cheirinho vão ficar. Verdão é tri, verdão é tri, verdão é tri, e a torcida mista vai sumir. Chupa! Flamenguista que é palmeiras, respeita nóis! É o tri, o tri veio pra nóis, chora, chora!